Alô? Sim, é a Maia. Maia? Você que trabalhou pro Raul Cadore? Trabalhei, trabalhei sim. Sim, sincero, entendi, o senhor é o pai dele. Eu soube. Eu soube do que aconteceu, eu sinto muito. Sim, tudo que eu fazia era receber uma correspondência para ele, nada mais do que isso. Correspondência? Mas, e onde está essa correspondência? Está aí com você? Senhor, eu já entreguei tudo à esposa dele. Esposa? Como? Bom, ela me ligou, me contou o que tinha acontecido e... e eu entreguei as correspondências a ela, à esposa dele. Entregue, mas entregue, entregue. Entregue pra outra. Mas pra onde você mandou isso? Essa pessoa que você entregou essa correspondência, você sabe quem é? Como? E o nome dela? Mas como é que você entrega uma correspondência particular pra uma pessoa que você não sabe quem é? Senhor, ela não podia estar mentindo. Ela me confirmou todos os dados que ele tinha me dado. Ah, mas que nada de profissional é você? Ah... Are... Senhor, eu simplesmente trabalhava num call center quando o seu Raul me contratou. Eu jamais poderia imaginar que alguém ia me ligar pra falar desse assunto. Isso. Isso. Ela me disse que era a esposa dele e que precisava da correspondência. E... Não sabe pra onde foi, que... que país, que estado, que cidade... Ah... Se você... Se você lembrar de alguma coisa, você... Você me avisa. Você me comunica, tá? Are... Are, só um minuto. Sim, está anotado Mandou pra Dubai? Vô, a cúmplice era uma mulher Errei, foi minha culpa, não te tenho valor Eu sei que machuquei o seu coração Mas fui iludido por um falso amor Que causou muito sofrimento e dor E agora eu vejo a minha ingratidão Errei, foi minha culpa, não te tenho valor Eu sei que machuquei o seu coração Mas fui iludido por um falso amor Que causou muito sofrimento e dor E agora eu vejo a minha ingratidão Volta pra mim Não faz assim Nossa história de amor não pode ter sido em vão Pois sem você é tão ruim Hoje eu venho de pedir perdão Me perdoa meu bem Que a saudade é da minha Se me deixar ficar Eu prometo a você serem só seu amor E se você quiser largo da boi Me anda me redivindo Cadore Tomou gosto pela Gapieira de novo É Mas ele não tá com cara de quem quer cair no samba não Não? Tá cheio de problema Tá? Sei lá Vai tomar chato de cadeira hoje? Não, é Você me desculpa Entrapalhar essa sua noite Mas é que Você me deu o livro E você é a única pessoa Com que eu posso raciocinar É você O que foi, Cadore? É uma história E toda vez que a noite cai A luz se acende Uma vontade me arrebata Eu vou pra lá Eu vou pra Lapa Aos pés de Santa Tereza O passo da glória Eu vou pra Lapa Porque Lapa tem história Aos pés de Santa Tereza O passo da glória Eu vou pra Lapa Porque Lapa tem história É a velha Lapa Dos arcos Do centro Do circo Do nobre Capela A dama da noite Carioca Da Gima Da Riachuelo E da Mendiçá Mas eu não tô dizendo Radesch falou que anteontra Ela tava lá no pagode Quem? Ora, quem? A vadia do seu Abel Arempa, maçoele Mas olha como você fala Das outras pessoas Oi Oi E aí Nada Você chegou atrasada A ponto de ver Ele entrando no táxi E ele não te viu Não viu E se ouviu Se ouviu Ele não virou pra ver Como assim? Sei lá, Kiara A gente fica tão insegura Você acredita que eu gritei? Eu gritei Rage, rage Toda nervosa Meu Deus Não era nada disso Eu passei dias E dias Fantasiando Como é que ia ser Esse encontro E de repente Tô lá No meio da rua Gritando Toda estabanada Não Pior é que o carro Quase me pega Você acha Que ele te ignorou? Que foi de propósito? Pode ser Não pode Ah, não sei, né, Duda? Ai, Kiara Passa tudo Pela minha cabeça Tudo Mas uma pessoa Que manda avisar Que vai chegar Como ele avisou Mas Mas ele não avisou O número do voo Nem a hora Fui eu que descobri Qual o problema? Milton Ele ficou tranquilo Tá lá no quartinho Dormindo Ai, que bom Será Ai, será que eu ligo Pro hotel dele? Porque ele fica Sempre no mesmo hotel Não, Duda Não Não liga Espera agora O movimento dele Você acha? Claro que eu acho Depois Se na mensagem Que ele te mandou Ele não escreveu Que ia te ligar Assim que chegasse É porque provavelmente Ele tinha um trabalho Pra fazer Logo de cara Assim Lembra que sempre foi assim? No começo Quando vocês namoravam Ele ia trabalhar Fazia tudo Que tinha pra fazer Só depois É que ele vinha Ficar com você Ai, Kiara Eu tô Tô tão ansiosa Mas é por isso mesmo Pensa, Duda Se fosse outra circunstância Seria até charmoso Você ver correndo Afogueada Mas O assunto que vocês têm Pra tratar é muito sério, né? Será que dá pra contar pra ele Que o Antônio Niraj nasceu Assim, em meio segundo? Não Não, não dá Eu quero que esse encontro Seja Seja muito especial Então, espera Tchau 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 Pelo menos um recado pra ele Eu vou deixar Sabia que você não ia aguentar Não Te espero Só isso Te espero Ele está quase dormindo, quase dormindo. Ele é muito calmo, sogra. Bonito, bonito. Grande, gordo, forte. Oi, Ash. Eu fui lá, eu fui no aeroporto. Parei. O que é que você quer com meu marido? Ela veio. Ele trouxe a esposa? Mas como pode isso? Você não viu ele lá no aeroporto? Era ele, não era? Ou você se enganou? Chiara, eu acho... Isso é um absurdo. Eu vi ele... Eu vi ele entrando no táxi. Mas vai ver, ela já estava dentro. Mas se ele te escreveu dizendo que vinha, por que que ele fez isso? Pra te instigar? Pra te humilhar? Gente, isso não tem sentido. Por isso que ele não avisou a hora do voo. Porque ele vinha com ela. Ele quer me encontrar. Mas entre as reuniões de negócio dele, entre os jantares com ela... É aqui. Parei, senhora. Espera que eu vou pegar a relva. Pra que relva? Camila, tudo tem um sentido. Se Pandit estivesse aqui, ele poderia nos explicar. Eu não sei. Mas se os deuses dizem que tem que ser assim, nós vamos fazer assim. Mas não é o sacerdote que tem que fazer isso? Não, na rim, na rim não vem nenhum sacerdote. Rami, como é que a gente pode casar sem um sacerdote? Camila, nós vamos casar diante do fogo sagrado. O que que pode ser mais poderoso que o deus do fogo? Rare. Ele não se viu. Pra gente fazer registro de casamento. Registro? Pra que registro? Rami, como é que a gente vai provar pros outros que nós casamos? Tchau. 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 Tchau Tchau. Tchau, tem o caminho. Tchau Tchau. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Só um grau, por favor. Se a esposa queima junto com o fogão, você pode se casar de novo. Yarey, Yarey, Bagundi Suri, o que você quer? Se parece um tigre dando voltas antes de dar o bote, Yarey. Não, só estava pensando. Se Raj descobre que ele pode se casar com a firanha estrangeira, será que ele vai querer fazer como o Ravi? Pode, pode ficar por aqui. A recepcionista me disse que era aqui que ele estava. Eu quero te pedir um favor. Só vai quando eu te chamar, tá? É o carinho guardado no cofre de um coração que voou É um afeto deixado nas veias de um coração que ficou É a certeza da eterna presença Da vida que foi, na vida que vai É saudade da boa Feliz cantar E foi, foi, foi Foi bom e pra sempre será Por quê? Eu só queria saber Por quê? Por quê o quê? Por que você tá brincando com ele? O que é que você tá falando, Duda? Das coisas que você tá fazendo Eu? Me telefonando Me provocando, Raj Já não basta tudo que você me fez passar Não chega Eu faço a mesma pergunta pra você, Duda Como? Eu posso saber? O que que eu te fiz pra tá ouvindo isso? Escute Peraí Por acaso Eu fiquei daqui te perturbando Te telefonando, te mandando torpedo como você... Você não estou reclamando? Estou? Eu fiquei na minha, Raj Não fiquei Por sinal, eu tô na minha Apesar de... Apesar de eu ter muita coisa pra te contar Você fez o que devia ter sido feito, Duda? Você virou a página? Você apagou qualquer vestígio da minha passagem pela sua vida? Assim é que deve ser Eu fiz a mesma coisa Eu estou feliz Sabia? Feliz, Duda Tenho uma mulher Um filho Estou feliz Estou completo Que bom Que bom As coisas que passaram Não estão mais aqui No meu sentimento Na minha lembrança Mas passaram Pra mim também passaram Já Que bom Então Somos os dois abençoados Os dois felizes com a vida que leva Somos abençoados, Duda Que bom Que bom É... Que bom Que bom Que bom Que bom Espera, não desliga! Espera! Mas o que foi isso? Olha, você me desculpe, mas realmente não dá pra conversar com você sobre esse assunto. Deixa eu passar, por favor. Na boa, fala pra mim, o que que houve? Insiste, Dario. Ah, vou insistir, sim. Você não pode sair daqui desse jeito? Pegar um carro, dirigir assim, nesse estado? Tem aqui uma pessoa que quer te ouvir, quer te entender. Olha, Dario, eu sou... Um chá indiano. Eu te convidei outro dia, lembra? Um chá. Tá bom. Só um chá. Dario não ia descobrir sozinho esse casamento Gandharva. Só, só. Uma coisa que nem pandite, nem pandite. Tinha estudado ainda direito. Mas quem? 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 Se fosse pra dar um bom conselho, ele não achava quem desse. Agora, se for pra tirar alguém do bom caminho, sempre aparece gente pra ajudar. Mas eu vou descobrir. Mas eu vou descobrir. Mamadi, eu vou descobrir. Ah, quem foi que deu esse prejuízo à nossa família? Ah, quem foi? Eu vou descobrir. Perdemos uma noiva preciosa. Ai, mamãe. Perdemos. Agora, como é que eu posso olhar para aquele comerciante de pedras? Me digam, como é que eu posso olhar para o comerciante de pedras? Como? Olha. E como é que esse comerciante de pedras pode olhar para o Pache? O Pache que sempre teve uma palavra tão segura quanto o leite de banho. Agora, a palavra foi falsificada. A culpa é sua, Indira. A culpa é minha? O que foi que eu fiz? Não fui eu que mandou Javi lá para o Brasil acompanhando o Raji pra conhecer nenhuma firanga estrangeira. Não fui eu. Foi o meu marido. Foi o seu filho que mandou. O Pache não tem culpa de nada. Claro, é claro. Se você tivesse ensinado tudo a Javi, ele podia atravessar o mar que não se desvirtuava. Tudo isso foi influência do Raji, Dadi. Raji despertou em Javi coisas que não estavam nele. Não estavam. Eu sempre falei para você. Raji quer desvirtuar a nossa família. Arei, se a família está desvirtuada, para que é que você precisa do filho mais velho? Arei é barba, Surya. Uma firanga estrangeira da família. E eu não vou fazer nada para ela, marido. Ninguém me peça porque eu não vou ser criada de nenhuma firanga aqui. Arei, ela que tem que fazer as coisas para mim. É, é, é. Servi meu chai e a banaca ventarola. É, é, é. Take care. Tchau, tchau. É uma vez que você está chegando com a louva, é uma vez que você está chegando. Só que... Amadí... Não gosto de ver você assim triste, por favor. O que está acontecendo com a nossa família? Minha ordem, Ganesha. Namastê, gente. Me diga, me diga. Ela está muito emocionada. Por causa da Dadiê? Arei, arei. Sua vã não gosta de mim, avi. Não ligue para a Dadiê. Ela é assim com toda mulher. Mas ela é uma mulher boa. Ela vai gostar de você. O que estão fazendo parados aí com duas colunas do templo? Vem, vem. Entra, hein. Tchá, tchá e a Dadiê já conhecem a Camila. Ela esteve aqui para tomar o tchai conosco. Nós vimos a Camila. Não conhecemos. Só vimos. Rabi, ela vai usar essas roupas de firanga estrangeira? Casual nem vestiu, sabe? Por que vocês vão deixar sem graça? A Camila quer muito agradar a nossa família. Ela pretende seguir todas as nossas tradições. Tchá. Por que ela usa esse cabelinho curto? Isso não é auspicioso. Uma mulher não deve cortar os cabelos. Se você corta os seus cabelos, você está cortando a força do seu marido. Ela não sabe nada. Eu vou deixar crescer. Eu vou deixar crescer. Tá crescendo? Rabi, vem. Oh, Rabi. Esse é você, Camila. Não esquece de deixar o telefone do seu Baldi. Eu li pra ele agora. Calma, calma. Eu explico. Eu explico. Não ri. Não é o Pachi que vai resolver essas coisas de comércio com... Não, não, não. Comércio essas coisas. Quem vai resolver essas coisas todas é Pandit, o sacerdote. Você explica, explica tudo isso. Quem vai resolver isso é Pandit. E de noite... De noite. Olha. Não se fala de comércio. Eu falei pra você. Comércio de dia. Comércio se fala de dia. Quando todo mundo está às claras, vendo cada um como cada um é. Pra ninguém depois dizer que estava no escuro e não sabia o que estava fazendo. Então, de noite, não se faz comércio. Não é pra falar de comércio, não, senhora. É pra falar de casamento. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Menina, escuta. Calma, calma. Calma, calma. Calma. Escuta, menina. Tudo é comércio, eh?